Era 2027 O Brasil tinha mudado A festa mais importante do país Não era mais o carnaval Era a festa do amor supremo A grande espera pela volta do Messias Após cinco anos de casados É requerido o processo de abertura Do divórcio consensual Mas assumindo o compromisso De se reconciliar Dentro das normas Do Estado brasileiro Todo casamento se desgasta Eu e meu marido, a gente passou por tantos momentos difíceis A gente conseguiu superar também Eu acho que vocês podem E se você precisar de ajuda, eu tô aqui O divino amor é aqui? São os nossos convidados O amor não é invejoso Não se porta com indecência Quem ama, não trai Quem ama, divide Divino amor Radical, livre e secreto Eu pedi um sinal Eu ganho isso Infertilidade Pois eu quero falar com o seu superior Meu superior não é desse mundo E seu superior é de onde, então? Tem algum recado de Deus no estudo que eu não tô conseguindo compreender Quem ama, acredita E quem acredita tem fé, Danilo Fé? Será que amar demais é o meu pecado? Quem ama, não trai Quem ama, divide Quem ama, divide Quem ama, dividiu E quem ama, dividiu E quem ama, dividiu